Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso atender com outra pessoa pra te esquecer E mais o duro é que no dia seguinte é saber que não resolve nada E pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Volta, despinha, volta pra vida minha Volta, despinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha só você tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer E mais o duro é que no dia seguinte é saber que não resolve nada De pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Por volta dele sim, volta pra vida minha Por volta dele sim, volta pra vida minha Mas aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Volta dele sim, volta pra vida minha Volta dele sim, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Vem se apaixonar Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade Morrendo de saudades não me liga Usado em malandrás pra eu te ligar Sabe que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te cachear Quando a saudade bate vai se tocar Que era eu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Tu vai ser carinho Mas problema teu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades Morrendo de saudades não me liga Usado em malandrás pra eu te ligar Sabe que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te cachear Quando a saudade bate vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Quem te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde Demais pra alguém Que te amava todo dia Que te amava todo dia Que te amava todo dia Vaquejada começou e o paredão tocando Gasolina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O tour é grande Não importa a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e toca Adivinha quem ganhou O novinha me escute salope Deste pensado Nota aqui no meu cavalo E vamos a lhe fazer amor Monta logo vai ... X X X X X X X X X A vaquejada começou e o paredão tocando E as minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão me toca de mim, a quem ganhou Crudadinha minha, escuta 8, nesse he hơn Puxa-'do, muita aqui no meu cabalo e vãoцы fazer amor Bauta logo, vai, bauta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Bauta logo, vai, bauta logo, vai Bauta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Bauta logo, vai, bauta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Vai segurando, hein, vaquerama Isso aqui é Les Cachorrão, repertório novo, versão pisadinha Vem se apaixonar, Les Cachorrão, repertório novo, versão pisadinha Cai uma vez, tu vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá pra ler Mas eu sempre vai, que eu quero ir logo mais Sempre tá me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Sempre tá me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá pra ler Mas eu sempre vai, que eu quero ir logo mais Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer, Fico nu, barcaíno Sempre tá ninho, ninho e ninho E eu fico nu, fico nu, barcaíno Seu cachorro fala em amor Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa que eu não sinto medo por você E não dá mais pra despassar porque Não deu pra esquecer o beijo dela O amor, o sábado, o racaço Não tiva ser verdade isso E até salvei o seu contato com amor Mas no meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha e me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas no meu coração ele não vai te amar Viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa que eu não sinto medo por você E não dá mais pra despassar porque Não deu pra esquecer o beijo dela O amor, o sábado, o racaço Não tiva ser verdade isso E até salvei o seu contato com amor Mas no meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha e me perdoa por te machucar E até salvei o seu contato com amor Mas no meu coração ele não vai te amar Viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar Isso aqui é o Les Cachorron, repertório novo, versão pisadinha Respeita a galera do interior Galera do interior E é foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior E é foda Bora tomar uma, bora beber logo Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade A mente sou do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade A mente sou do paredão Galera do interior E é foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior E é foda Bora tomar uma, bora beber logo Bora galera do interior E é foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior E é foda Bora tomar uma, bora beber logo Bora Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade A mente sou do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade A mente sou do paredão Galera do interior E é foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior E é foda Bora tomar uma, bora beber logo Bora galera do interior E é foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior E é foda Bora tomar uma, bora beber logo E já foi A maior alegria do meu coração E depois Virou minha pior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por antes Como é que ainda tem coragem E pedir outra chance Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não te volta Será que tá difícil de entender? Que um alame sem resposta é resposta Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá mandando mensagem pra quê? Será que tá difícil de entender? Que um alame sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de que não se importe Já foi a maior alegria do meu coração E depois E depois Virou minha pior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por antes Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não te volta Será que tá difícil de entender? Que um alame sem resposta é resposta Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não te volta Será que tá difícil de entender? Que um alame sem resposta é resposta Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não te volta Será que tá difícil de entender? Que um alame sem resposta é resposta Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um anário sem resposta é resposta Cheguei a confusão, você só gosta de quem não se importa Cheguei a confusão, você só gosta de quem não se importa Cheguei a confusão, você só gosta de quem não se importa Aqui estou, sentado nesse bar Com a cabeça quente no peito, coração que tá cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem E copo em copo a saudade dela me consome O dia se passa eu tenho tudo que esquecer Não por nada vem, tá difícil viver Sou apaixonado e assumo, não dá pra esconder Se ela não votar, eu mudo de endereço Vou morar no bar O bar eu sei que encontro um remédio Para me curar desse mal de amar Se ela não votar, eu mudo de endereço Vou morar no bar O bar eu sei que encontro um remédio Para me curar desse mal de amar Se é o cachorro, fala em amor O nome da 37, formação e de repente segura Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem E copo em copo a saudade dela me consome O dia se passa eu tenho tudo que esquecer Não por nada vem, tá difícil viver Sou apaixonado e assumo, não dá pra esconder Se ela não votar, eu mudo de endereço Vou morar no bar O bar eu sei que encontro um remédio Para me curar desse mal de amar Se ela não votar, eu mudo de endereço Vou morar no bar O bar eu sei que encontro um remédio Para me curar desse mal de amar Se ela não votar, eu mudo de endereço Vou morar no bar O bar eu sei que encontro um remédio Para me curar desse mal de amar Se ela não votar, eu mudo de endereço Vou morar no bar O bairro eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Desse mal de amar Minha vida é vaquejada, cachaça e bui no chão Não troca essa vida por nada, eu amo a minha profissão A mulher já me largou, já busquei meu alazão Porque eu tô solteiro e hoje a noite eu sou padrão Vaquerindo, vaquerindo, derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei, eu pipoquei, em plena quinta-feira eu tô na barra outra vez Vaquerindo, vaquerindo, derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei, eu pipoquei, em plena quinta-feira eu tô na barra outra vez Minha vida é vaquejada, cachaça e bui no chão Não troca essa vida por nada, eu amo a minha profissão A mulher já me largou, já busquei meu alazão Porque eu tô solteiro e hoje a noite eu sou padrão Vaquerindo, vaquerindo, derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei, eu pipoquei, em plena quinta-feira eu tô na barra outra vez Vaquerindo, vaquerindo, derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei, eu pipoquei, em plena quinta-feira eu tô na barra outra vez Vai segurando, hein, vaquerando Isso aqui ela esqueceu o repertório do universo Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando E hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Que é nossa porró beijando Foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Que é nossa porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando E hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Que é nossa porró beijando Foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Que é nossa porró beijando Bora meu velho, essa aqui ela é cachorrão, hein? Diversão que os alinhentos estão Não dá click certo pro moço de Zé Filho, segura Não dá click certo pro moço de Zé Filho, segura Não dá click certo pro moço de Zé Filho, segura Não dá click certo pro moço de Zé Filho, segura Não dá click certo pro moço de Zé Filho, segura Não dá click certo pro moço de Zé Filho, segura Não dá click certo pro moço de Zé Filho Não dá click certo pro moço de Zé Filho